Olá, o meu nome é Celso Hartmann, sou diretor-geral do Colégio Positivo e convido você a conhecer mais detalhes da nossa unidade. Acreditamos que a tecnologia, a inovação e o incentivo ao empreendedorismo desenvolvem alunos curiosos e agentes da sua própria aprendizagem. A valorização do esporte e da cultura são estimulados como ferramenta de educação em todos os níveis de ensino. Durante o ano, os alunos irresponsáveis têm a oportunidade de participar de diversos eventos nos quais são demonstrados, na prática, os conhecimentos adquiridos e as habilidades desenvolvidas. Dentre os nossos diferenciais, temos o ensino bilíngue, uma proposta que coloca o aluno em um aprendizado imersivo, do qual ele sairá fluente na língua inglesa da mesma forma que na língua portuguesa. A educação 4.0, que, por meio da cultura maker, desenvolve habilidades como a criatividade, solidariedade, colaboração, investigação e resolução de problemas. Temos ainda o PES Language Program, uma solução de ensino de inglês comunicativo, no qual o aluno alcança aptidão para prestar os exames de proficiência com certificação internacional da Cambridge Assessment English. Já com o projeto de formação humana, são desenvolvidas atividades que valorizam as competências socioemocionais, formando cidadãos preocupados consigo e com os outros. Venha fazer parte da nossa história! Venha fazer parte da nossa história!